O cantor maranhense Zé Lopes é a entrevista especial do Maranhão TV deste domingo. O artista relembrou uma toada do primeiro festival gravado em 1986. Vamos ver. Partida, te peço, por favor não chorar. Vou fazer uma meia lua, dando sinal de partida. Foi ali que o Maranhão acordou para a beleza das suas canções. O Aurílio, do Boi de Vassaldanha, fez essa toada e mostrou com brilho, o mesmo brilho que eu queria que tivesse até hoje na nossa música popular. produzida no Maranhão. Falta uma política para que nossa música aconteça. Se você for ver, os últimos dois hits que a música popular brasileira produzida no Maranhão produziu foi a música do Boi Pirilampo, Esqueça, e a música da Maioba, cantada pelo Chagas, Se Não Existe o Sol. E de lá para cá, o Maranhão não produziu mais nenhum hit, nenhum sucesso. Essa coisa que me acende Sua boca Esse beijo que me compreende Todo verde transparente Brilha como a lua no seu mar Aí um avião pousou na minha sorte, em vez de Canadá, você voou pra Nova York, só peço meu amor que o seu não fuja pra farulha, porque roupa suja é pra se lavar, na faixa de Gaza, tão longe de casa, na Jamaica brasileira há um palmo do olhar. Eu me lembro da minha bela mocidade Eu tinha como Vontade de viver, vontade de falar, vontade de sair, vontade de te amar, cheirar teu cheiro, beber teu licor, fumar teu cigarro e me trocar de amor. Por que você quer ser agora a dona da razão? Se o nosso caso sempre foi mentira e traição? Por que você se julga a dona da situação? Se agora eu sei de tudo dos perigos da paixão? Você é algo assim Como eu não queria, como eu não sonhava Você é algo assim Se agora eu sei de tudo dos perigos da paixão Você é algo assim E aí